Está sendo gasto também muito dinheiro em saúde, em segurança, mas a gente vai receber a Copa do Mundo. Sem estádio, não faz Copa do Mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com o hospital. Tem que fazer estádio, senão não tem Copa do Mundo também. Aí você tem que ver o que você quer. Eu acho que tem que ser dividido, lógico, todo o investimento. Eu não faço parte do governo, mas eu tenho certeza que eles estão fazendo isso e estão dividindo os investimentos. De qualquer maneira, muitos estádios estão sendo financiados pelo BNDES.